Como é que chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, eu tenho alegria em dizer que a 1xBet é patrocinador do meu vídeo. Uma empresa global bookmaker com cooperações com o Liverpool, Barcelona e outros times pelo mundo. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e este é o mais confiável bookmaker, galera. Eles também estão no eSport. Além de, claro, o Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões e várias outras ligas já estão na 1xBet. Corram, eles estão já no Campeonato Brasileiro, vocês não podem perder. Então, inscreva-se, faça um depósito e use o meu código promocional, que é o Vene. Está aqui no comentário fixado e obtenha o dobro do seu depósito. Se você depositar 50, usando o meu código, terá 100 no primeiro depósito. Lembrando que o bônus é até 200 dólares, tá bom? O bônus máximo. Então, aproveite. Como eu disse pra vocês, o link está aqui no comentário fixado. E também vocês podem se inscrever no canal, ativar o sino pra receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Você também pode fazer parte do Clube de Membros pra participar do sorteio dessa linda camisa que eu vou fazer. Eu tô com uma branca minha, que eu tô usando aqui, muita gente pedindo pra usar a camisa do Flamengo. Tá aí, tô arriscando. Vamos ver se o povo vai gostar, se os inscritos vão gostar. Mas em breve vou sortear essa linda camisa lá pras pessoas que fazem parte do Clube de Membros. O link tá aqui na descrição, galera. Agora vamos para as informações. Vamos lá. Primeira informação, galera. Muita gente me perguntando isso hoje ao longo do dia. Lembrando que hoje, quarta-feira, o Flamengo folgou. Depois de desembarcar no comecinho da manhã, após estrear com vitória na Libertadores. Vitória histórica de virada sobre o Vélez de 3x2. Vitória por 3x2. Aí muita gente me perguntando, beleza, hoje é folga. E aí, qual é o planejamento do Flamengo? O Flamengo vai jogar com o time em reserva ou titular no sábado contra o Volta Redonda? Galera, vamos lá. Já respondo logo de cara. O planejamento do Flamengo é utilizar o time titular diante do Volta Redonda no sábado. Muita gente vai falar assim, mas Vene, por que essa discussão? Primeiro, o Flamengo tem jogo sábado contra o Volta Redonda pela Taça Guanabara e na terça pela Libertadores contra o Lacalheira pela segunda rodada da competição. O jogo de sábado vale taça, galera. Então, por isso que é um jogo importante. Se o Flamengo vencer, conquista o título da Taça Guanabara. Ah, mas Taça Guanabara não vale de nada. Galera, vocês não conhecem os bastidores da diretoria do Flamengo. O Rodolfo Landinho, atual presidente, não tem essa. Quer ganhar até para o ímpar e vai para o time titular. Óbvio, se algum jogador se reapresentar amanhã, sentindo dores, com risco de lesão no sábado, aí não vai a campo. Mas o planejamento é utilizar força máxima contra o Volta Redonda. Então, assim, para vocês entenderem a situação. Hoje, o líder é o Volta Redonda, com 21. Flamengo em segundo convite e o Fluminense em terceiro, com 19. Se Volta Redonda e Flamengo empatarem, ou seja, Volta Redonda fica com 22, Flamengo com 21. E aí, o Fluminense, se ganhar, vai a 22. E o Fluminense pode ser campeão. Porque, assim, o primeiro critério de desempate é saldo de gols. Saldo de Fluminense e Volta Redonda tem seis. Então, se o Fluminense ganhar e Volta Redonda e Flamengo empatarem, o título fica com o Fluminense. E é óbvio que o Flamengo quer ser campeão da Taça Guanabara. Não tem essa de não vale nada. Não. Mas um ponto que ajuda muito no planejamento do Flamengo. Os dois jogos são no Rio de Janeiro e no Maracanã. Tanto sábado contra o Volta Redonda, quanto na terça contra o Lacalheira pela Libertadores. Então, o planejamento é esse. Está formado o planejamento. A ideia é essa da comissão técnica e também do departamento de futebol. lançar o melhor em campo, o melhor time em campo, a força máxima em campo. Vamos ver como é que vai ser. O jogo de sábado será às 19 horas, tá, galera? Lá no Maracanã o jogo promete, porque o Volta Redonda está bem na Taça Guanabara. Não é um jogo fácil, não. E outra coisa, outra informação. O Rodrigo Caio, que não jogou contra o Vélez, porque estava cumprindo suspensão, no sábado contra a Portuguesa, ele saiu sentindo um incômodo muscular. Ele vai ser reavaliado, está sendo reavaliado, é óbvio, diariamente. E amanhã, a comissão técnica vai ter uma visão melhor, um cenário melhor em relação ao Rodrigo Caio, porque ele pode voltar ao time titular no sábado contra o Volta Redonda. Óbvio que amanhã eu vou estar em cima do lance e trazer aqui para vocês no canal Vini Casagrande. Outra informação, galera, vou te falar aqui. Rapaz, atualmente, fake news é um problema sério. Inclusive, galera, é crime, vocês têm que tomar cuidado com isso, fake news é crime. E teve uma fake news hoje que mexeu com os bastidores do Flamengo, cara, agitou o Flamengo. Grupos de sócios do Flamengo só se falavam disso. Muita coisa envolvendo essa fake news. Vamos lá, galera, para vocês entenderem, eu fiz uma matéria lá no site do Jornal Dia, inclusive o veículo Qual o Trabalho, dizendo o seguinte. Ano eleitoral no clube de futebol costuma ser agitada. No Flamengo não é diferente e ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira. Os bastidores na Gávea ficaram movimentados por conta de uma ação do conselheiro José Carlos Isidro Pereira, o famoso peruano, que inclusive foi candidato à presidência na última eleição, contra o atual vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, no conselho de administração. A reportagem, no caso eu, a gente teve acesso ao documento. Nele, o peruano diz que Marcos Braz é funcionário de uma empresa holandesa de agenciamento de jogadores de futebol, a SEG, que é a Sports Entertainment Group. Foi mal pela pronúncia em inglês, mas é isso. Na declaração, o conselheiro usa as seguintes palavras. Caso essa informação seja verdadeira, existe inegável conflito de interesse na acumulação dessas duas funções. Como Marcos Braz é grande benemérito, a competência para apurar essa grave informação é deste egrégio conselheiro. Desse conselho também, né? O peruano também utilizou em um dos trechos do documento, demonstrativo financeiro, para tentar mostrar que Marcos Braz tem participação nessa empresa. Mas, galera, o que vocês não sabem e o que o peruano não sabia, e o que o peruano não buscou saber também, é que existe um homônimo de Marcos Braz. O que é homônimo? A pessoa que tem o mesmo nome que você. Se você se chama Gabriel, o seu amigo Gabriel é o seu homônimo. Ou seja, ele não procurou saber disso. E, de fato, existe um outro Marcos Braz que trabalha, sim, nessa empresa citada. Aí, Sports Entertainment Group. Portanto, a afirmação do conselheiro rubro-negro trata-se de uma acusação fake, galera. Fake news. E vou te falar, entrei em contato com o Marcos Braz, o empresário, para ouvi-lo, né? Para mostrar para ele o que está acontecendo, essa história, esse burburinho envolvendo o nome dele. Vou te falar, ele ficou perplexo quando ouviu. Ele disse o seguinte, Eu existo sim, Vene, e trabalho na empresa, que é holandesa, há algum tempo. Meu nome é igual ao dele, Marcos Braz, dirigente do Flamengo, mas eu sou bem diferente dele. Olha a foto aí. Aí ele brincou, deu risada e tal. E eu perguntei para ele, mas vem cá, ô Marcos, o chamei de Marcos, você já teve alguma, já fez alguma negociação, alguma operação com a diretoria do Flamengo, envolvendo algum tipo de jogador? Ele falou que não, mas que num passado recente aí, bem recente mesmo, chegou a oferecer o Quinteiro, zagueiro atualmente no Fortaleza, e que trabalhou com o Roger Senni, jogador que o Roger Senni gosta, segundo ele. Ele me disse o seguinte, Chegamos a conversar sobre o Quinteiro, mas não evoluiu. O Quinteiro trabalhou com o Roger em Fortaleza, e ele, o Roger Senni, gosta muito do futebol dele, mas nada avançou. Então, nada além disso. Galera, quando eu publiquei a matéria, eu procurei o peruano, para falar, peruano, é isso, isso, isso. Ele, rapaz, não sabia, não procurei saber. Eu vi no site, o Transfer Market, ele usou o Transfer Market, que é um site conhecido aí no mundo da bola. Eu também entrei no Transfer Market. Existe a empresa, existe os jogadores que são agenciados por essa empresa, e existe um nome, Marcos Braz, mas está sem a foto. Ou seja, ele não foi apurar se era de fato o Marcos Braz, dirigente do Flamengo. Ele não sabia. E procurei Marcos Braz, que obviamente negou, falou que não tem nenhuma participação e nenhum jogador, nada disso, muito pelo contrário. E vou te falar, galera, quando eu estava iniciando a gravação desse vídeo, eu recebi uma informação privilegiada. O peruano desistiu da ação no Conselho de Administração, após a publicação da nossa matéria no jornal O Dia. Então, galera, o meu dever como jornalista foi feito. Eu acabei com uma fake news. Tinha uma fake news rodando no Conselho de Administração do Flamengo. Vocês têm noção o quão isso é grave, galera? Prestem atenção. Antes de for pedir para alguém apurar a situação de alguma pessoa, antes de acusar alguma pessoa de fazer algo, tem que apurar, galera. Tem que procurar saber se é verdade. E eu fui procurar saber. Vou te falar, me deu trabalho para falar com esse tal de Marcos Braz, que trabalha na empresa. E tem uma outra curiosidade. A empresa dele, que ele trabalha, o Marcos Braz, empresário, ele agencia o técnico do Ajax, clube holandês, a empresa holandesa, e agencia o técnico do Ajax. Perguntei, vem cá, e o Hugo Souza? Tem alguma novidade? Ele falou, olha, eu sei que tem interesse, sim. O Ajax tem interesse, sim, no Hugo Souza. A janela transferente só abre em julho. Então, assim, tem interesse, de fato, o Ajax precisa de um goleiro. e o Ajax gosta muito de um goleiro nas características do Hugo, altão, com uma boa envergadura. E, assim, tem interesse. Aí, beleza. Fui apurar no lado do jogador também, falei, e aí, tem alguma atualização? Tem sim, a atualização que eu tenho para você é até o dia 1º de julho, que é quando abre a janela, não vai ter nenhuma novidade. Interesse tem, eles seguem conversando e seguem tratando sobre o assunto, mas proposta oficial vai ser só a partir do dia 1º de julho que a gente deve ter novidade. É, normal, estratégia dos holandeses. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das informações. A gente está mostrando aí que o jornalismo é importante, sim. é uma grande profissão porque a gente acabou com uma fake news que estava rodando nos bastidores do Flamengo em ano eleitoral. Valeu, galera. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhem com os amigos. Tamo junto. Valeu.